Bora lá! Produção, a noite que acontece DJ Simon RDS Bora lá! O Buxo A noite que acontece Só vivia no canto, sofrendo por amor Mas a farra e a noite, hoje me libertou Agora eu tô bem, antes vou parte matada Veja muito, bebe muito, nenhuma é perdoada Bora lá! Na noite que acontece DJ Simon RDS O Predator da Concorrência É o bonde do chupa-chupa Onde ela se lancusa É o bonde do chupa-chupa Onde ela se lancusa É o bonde do chupa-chupa Onde ela se lancusa É o bonde do chupa-chupa Onde ela se lancusa Tu quer carinho, quer romance Pode vir que eu vou te dar Só não vale depois Você se apegar Você se apegar Tu quer carinho, quer romance Pode vir que eu vou te dar Só não vale depois Você se apegar Uma montidinha na tua orelha Uma montidinha na tua orelha Pra você se arrepiar Pra você se arrepiar Pra você se arrepiar Que delícia essa mulher Vou te dar o que você quer É o bonde do chupa-chupa Onde ela se lancusa Onde ela se lancusa Onde ela se lancusa É o bonde do chupa-chupa Onde ela se lancusa Tenta copiar, tia, você chega lá Geraldo baile agora, preste muita atenção O nenê vai te ensinar, é a nova sensação Essa vai só pras novinhas que tá cheia de tensão Ao som do eletrofunk, preste muita atenção É a nova sensação Geraldo baile agora, preste muita atenção DJ Simon RDS Nós tá do tipo como Criticado, mal falado, mais admirado Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Não fique estressadinha, calma amor, não se esponha Você é tipo produto, em casa é gostosinha Mas agora passo vergonha Mas agora passo vergonha Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Tá de brincadeira, ele ficou com ela Depois o bonde pegou ela na favela Não é mentira minha, ele ficou sabendo Sem paz que não sai, mas todo mundo tá sabendo Ela é safada e ele é feio Se você não dança Ninguém sabe qual é o RBS de balança Desce e me enlouquece Desce e me enlouquece Uma vez na minha cama Você nunca mais esquece Vai! Desce e me enlouquece Desce e me enlouquece Uma vez na minha cama Você nunca mais esquece Ela me provoca, ela me provoca, ela me provoca Desce e enlouquece, desce e enlouquece Uma vez na minha cama, você nunca mais esquece Desce e enlouquece, desce e enlouquece Uma vez na minha cama, você nunca mais esquece Hey gente, Simon R. Desce Inovando sempre, pra você não parar de dançar Corpinho sarado, ela chama atenção Fica toda sanhadinha Quando toca o pancadão Com o dedinho pra cima Ela dá uma rodadinha Vem olhar de baixo em cima E comenta com a amiguinha Cheguei junto, ela falou Quero ficar sozinha Tá, tá estressadinha Tá, tá estressadinha Essa mina é um perigo DJ Simon R. Desce Criticado por uns Admirado por outros Você pode até copiar Mais igual Jamais Mirada Mirada Música Música A CIDADE NO BRASIL